Paz e bênção para você e sua família nesta quinta-feira, 7 de setembro, dia em que nós celebramos aqui no Brasil a independência da nossa nação. E nós rezamos pelo Brasil hoje de modo especial, não é verdade? E pedimos temor de Deus e sabedoria para todos aqueles que governam o Brasil. Porque sem temor de Deus, sejam aqueles do poder executivo, judiciário, legislativo, sem temor de Deus, esse país não anda segundo o coração de Deus. Sem temor de Deus, a gente não vai ter leis justas, a gente não vai ter um país que caminha na luz. Então é preciso temor de Deus e sabedoria para a gente poder, claro, viver segundo as bênçãos do céu. Gente, vamos rezar, vamos pedir pelo nosso Brasil, vamos pedir a luz do Espírito Santo para o povo brasileiro. E neste dia 7 de setembro, rezar para que realmente nossa pátria seja independente, para que nós possamos ver essa independência do mal. Nós temos que ser dependentes de Deus, independentes do pecado, do mal, da injustiça, do erro, independentes para que nós possamos viver a vida e defender a vida. É bom dizer que, é sempre bom lembrar, nós católicos somos contra o aborto, somos contra a eutanásia, somos contra a pena de morte, nós somos contra a morte, a cultura da morte. E nós queremos que você, meu irmão, minha irmã, reze para que no Brasil a vida prevaleça, a vida acontece. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. É muito importante, muito importante que nós estejamos abertos à vida, que aconteça a vida na nossa pátria, né? Que a vida seja abundância. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e tenham abundância. Vamos rezar pelo Brasil neste dia, vamos iniciar nossa Léxia Divina nesta quinta-feira, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor e enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos lá. Palavra de Deus do Evangelho de hoje, Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. Estando Jesus um dia à margem do lago de Nazaré, o povo se comprimia em redor dele para ouvir a palavra de Deus. Vendo duas barcas estacionadas à beira do lago, pois os pescadores haviam descido delas para consertar as redes, subiu a uma das barcas, que era de Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra e, sentado, ensinava da barca o povo. Quando acabou de falar, disse a Simão, faz-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançarei a rede. Feito isso, apanharam peixes em tanta quantidade que a rede se lhes rompia. Acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viessem ajudar. Eles vieram e encheram ambas as barcas, de modo que quase iam ao fundo. Vendo isso, Simão Pedro caiu aos seus pés, aos pés de Jesus, e exclamou, retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele como seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. O mesmo acontecer a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus companheiros. Então Jesus disse a Simão, não temas, doravante serás pescador de homens. E atracando as barcas à terra, deixaram tudo e os seguiram. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os textos que nós estamos lendo falam também de seguimento do Senhor. Desde aquele texto que nós lemos que fala, quem quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a mim, negue-se a si mesmo e venha após mim e me siga. Então esse texto fala do seguimento a Jesus, como também os outros. Pessoas que foram curadas, libertas, saradas, como a sogra de Pedro de ontem, que foi curada e se pôs a servir. O seguimento parte dessa experiência com Jesus. E essa experiência do milagre, a experiência do socorro de Deus, mas a experiência do conhecimento de Jesus. Isso que é importante. Pedro estava em dúvida se ele era o Messias. André estava dizendo que era. João estava dizendo que era. Então eles não sabiam. Pedro estava até... André estava insistindo, Pedro estava inseguro. De repente eles fazem essa experiência de saber de fato quem é Jesus. Sabe quando o véu é tirado e se revela para eles? Ele é o Messias. E eu peço que isso aconteça conosco hoje, neste dia. Sabe o que falta para nós? É conhecer a Jesus. Ter uma experiência real com Jesus. Eu sei que tem muitas vezes na nossa família, nos grupos de WhatsApp, as pessoas às vezes mandam aquelas mensagens de Deus, coisinhas, os desenhinhos, mensagens bonitas. Isso é bacana. Deus abençoe. Que bom. Fico feliz. Mas não é a mesma coisa que você tirar o véu e abrir os olhos e dizer, meu Deus, ele é o Cristo. Ele é o Salvador. Ele é o Messias. O que eu estou fazendo com a minha vida? Ele é o Senhor. Ele é o Salvador do mundo. Eu não posso só ficar lembrando dele de vez em quando, ir na missa quando eu acho que eu devo. Eu não devo, eu não devo deixar de segui-lo e amá-lo acima de tudo na minha vida. Percebe? É isso que acontece. Na pesca milagrosa, acontece esse desvelar. Essa revelação, o véu, o que está tapando os olhos dele, sai. E eles deixam de estar com os olhos vendados para poder ver Jesus. Eles enxergam o Senhor. Pedro até cai por terra e fala, Senhor, afasta-te de mim, eu sou homem pecador, eu não sou digno, está aqui na tua presença. Eles estavam assombrados de ver que, de fato, através daquele milagre, eles entendem que Jesus é o Filho de Deus, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Por isso, assim como Jesus subiu na barca de Pedro, eu sei que nós já meditamos este episódio em outros momentos. Até lembra que eu falei da pesca milagrosa, do lançar as redes por causa da palavra. Mas hoje eu quero fazer uma meditação diferente, dizer assim, como Jesus subiu na barca de Pedro, ele entrou na barca de Pedro para falar e Pedro deixou. Tomara que ele suba nessa barca aqui, que ele suba e entre nessa barca que é o seu coração e que ele possa falar a sua palavra e ali possamos, de fato, viver uma experiência com Deus. Ele vai dizer, faz-te ao largo. Senhor, eu já pensei que a noite inteira não peguei nada, mas por causa da tua palavra, eu vou jogar as redes. A eficiência, a eficácia que vem da palavra. Nós temos pedido isso. Então, hoje, quero pedir, de fato, que Jesus possa tocar seu coração, entrar na sua casa, na sua barca, na sua alma e poder viver com você essa experiência. Obedeça a palavra e que você possa viver essa pescaria milagrosa, que você possa receber de Deus todo o auxílio do céu, o socorro, as bênçãos, as graças, ajuda, o auxílio, e que você possa entender que Jesus não é um milagreiro, não é um curandeiro, não. Ele não veio só para dar alguns ensinamentos. Ele é Deus. Ele é o Messias. Ele é o Cristo, o Salvador. Ele é o Deus que nos traz a vida eterna. Então, receba Jesus no seu coração neste dia. Eles acenaram os companheiros que estavam na outra barca, dizendo, vem nos ajudar. E nós acenamos hoje para você. Vem nos ajudar. Vem estar conosco. Vem caminhar conosco. Vem viver essa experiência com Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. A grande ação de hoje é a partilha. Porque quando você tem Jesus, você quer partilhar com as pessoas. E quando você tem pasta de peixe, você quer partilhar com as pessoas. Olha que Alexio fala aqui para a gente partilhar com os pobres, roupas, comida, oração, partilhar a vida, o amor, o perdão. Porque se você tem Jesus no seu barco, se você tem uma pesca abundante, partilha com as pessoas. Tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, a tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar e dentro de ti para te conservar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, a partir de amanhã, Alexio Divina vai ser transmitida direto lá de Israel. Então, você pode comprar o livro A Viagem de Tobias, vai receber aí na sua casa e acompanhar Alexio Divina de Israel e os momentos que eu vou estar transmitindo também ao vivo, fazer transmissões aqui no canal. Então fica ligado. Eu vou anunciar lá no Instagram, anuncio para vocês, através dos grupos de WhatsApp também, os Amigos da Boa Semente, e aí vamos fazer as transmissões para vocês. Tá bom? Vai ter um dia que eu vou fazer uma pregação exclusiva para os Amigos da Boa Semente, diretamente de Magdala. Sim, Amigos da Boa Semente. Se você não é Amigos da Boa Semente, torna-se hoje, se inscreva. Você pode, através desse WhatsApp que vai aparecer aqui, se inscreve. Seja Amigo da Boa Semente, porque eu vou fazer uma pregação em Magdala, na cidade de Maria Madalena, exclusiva para os Amigos da Boa Semente. Tá bom? Vai ser uma pregação, ensinamento sobre Maria Madalena, lá em Magdala, diretamente de uma capela lá de Magdala. Eu vou fazer uma pregação exclusiva para os Amigos da Boa Semente. Tá bom? Então vocês aguardem que vai chegar aí para vocês. Então, fiquem com Deus e vamos nos encontrar na Terra Santa, aqui no canal Rodrigo Ferreira Oficial. O meu deserto florirá O meu deserto florirá O meu deserto florirá Eu creio O meu deserto florirá O meu deserto morirá O meu deserto